Em plena luz do dia, os assaltos vêm acontecendo na fronteira. Sábado, por volta das 9 horas da manhã, o funcionário da Secretaria Estadual de Saúde foi fazer atendimento em um paciente no bairro periférico de Brasileia, quando foi abordado por quatro homens armados a anunciar o assalto. A vítima, Adalto Sampaio, falou da reação dos assaltantes. E aí a gente se encontrava na casa de um amigo, fazendo uma visita, e em dado momento, muito rapidamente, chegaram dois meliantes e um ficou fora. E já com muita truculência, fizeram entrar para dentro da casa, eu e mais os moradores lá da casa, e deitamos todos no chão e ali eles começaram a vasculhar as coisas. Só que em dado momento, uma senhora, a mãe do rapaz que estava lá, uma senhora viu facilidade e correu. Nesse momento, gerou um pânico na gente, que a gente pensava que ele ia matar todo mundo, porque a velha tinha corrido e um outro assaltante de fora chamou os outros e eles saíram em disparada na caminhonete, levaram os nossos celulares, alguns pertences do pessoal lá da casa. E por sorte, graças a Deus, nós estamos bem. Foi Deus também que nos livrou daquele momento, porque eles ficaram muito nervosos quando eles viram uma senhora que correu. Eles ficaram muito nervosos, mas graças a Deus deu certo. O empenho aqui da Polícia Militar, aqui de Brasileira, Polícia Civil também, os amigos, policiais bolivianos também, que vieram aqui rapidamente também, esse auxílio. E de modo assim que a gente se sente, né, a gente se sente imponente diante da situação. Ou seja, o ladrão está te roubando e está te humilhando, te subjugando a ele, chamando de vagabundo das coisas mais horríveis possíveis, possível, né. Então, a segurança do nosso estado, ela tem que ser, acho que, repensada um pouco. Precisamos de proteção, né, principalmente na fronteira. Hoje, Brasileira, todo Alto Acre, hoje vive momentos difíceis com relação à segurança pública. Rapidamente, a Polícia Militar conseguiu fechar as passagens para a Bolívia, momento que os assaltantes abandonaram o veículo na rua Marechal Rondon. Na realidade, desde a hora que foi informado o roubo desta caminhonete, né, nossos pessoal já foram acionados, principalmente para ficar nas duas pontes, na ponte internacional, é onde liga a Pitação Lândia, a Cobígio, como na ponte que liga a Brasileira, a Cobígio, a Ponte Luiz Pinheiro. Montamos esse pessoal e ainda ficou o pessoal das motos circulando na cidade. E agora, por mais ou menos uma meia hora atrás, recebemos as informações que a caminhonete se encontrava com dois elementos parados aqui na rua General Rondon, né, que aqui na rua foi mais conhecida como Rua da Goiaba. E eu acionei as duas viaturas que estavam em pontos, né, e desloquei junto com as viaturas, mas, graças a Deus, não houve danos, né, conseguimos recuperar o bem do rapaz, né, e infelizmente não conseguimos pegar os delinquentes. O sistema de monitoramento que foi instalado na fronteira está ajudando a polícia a recuperar veículos. Com certeza, com certeza, o sistema de monitoramento, ele está ajudando muito ali, porque você verifica se já passou ou não. Então, se não passou ou não, para a gente já é mais um abraço de ficar aqui monitorando dentro da área fechada. Os quatro acusados desse assalto ainda não foram presos. A Polícia Militar e Polícia Civil já estão trabalhando nas investigações para tentar chegar os verdadeiros acusados desse assalto que aconteceu na manhã deste sábado aqui no município de Brasileia.